Temos dois vereadores inscritos para a tribuna. Primeiramente eu pediria ao pastor Eliseu, que se quisesse fazer um convite aí na tribuna, sinta-se à vontade. Minha saudação ao presidente, vereador Rogério, e no nome dele, os demais vereadores e membros da casa. É um prazer estar aqui hoje, nesta noite, na Casa do Povo, que aqui é a nossa casa. Estamos aqui para fazer um convite a vocês como vereadores. E nós teremos agora, no próximo sábado, uma reunião fraterna, a gente chama assim, que é com paternização aqui de todos os pastores e obreiros do Vale do Taquari. Começando até fora do Vale, né? A gente começa lá em Arvorezinha, Serafina Correia, e vai até Taquari. Vão estar todos aqui em progresso, no sábado agora, né? Os homens vão estar reunidos aí no CTG, esqueci no elo da amizade, né? E as mulheres vão estar ali na igreja, no nosso templo sede, né? Com o início às nove horas. E eu gostaria de ter a presença dos vereadores, se não puderem ficar com nós lá o tempo todo, né? Mas dá uma passada lá, né? Para deixar uma palavra para nós lá, fazer a sua visita. E nós vamos ficar muito agradecidos, né? Com a presença de vocês. Porque eu creio, assim, que para nós é um prazer, né? Por receber, acho que é a segunda até hoje, né? Que a igreja está fazendo já agora, esse mês que vem, em trinta e quatro anos. É a segunda fraterna que o progresso estará recebendo. Então será um prazer para nós receber os nossos amigos lá, no sábado de manhã, lá no CTG. E também vai ter um almoço no CTG mesmo, vai fazer o almoço ali, né? E se algum também desejar almoçar com nós, só nos procure para nós agendar para vocês ali. Vai ser um prazer ter vocês conosco lá. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos vocês, tá? Agradecer a presença do pastor Eliseu, e dizer que as portas da casa estão abertas, sempre que quiser aparecer. Peço ao vereador Osinei Zago que faça uso da tribuna. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, também as pessoas que nos assistem aqui na plateia hoje, em especial aí o nosso pastor da igreja, que fez o seu convite aí para o evento da igreja. também o nosso colega, ex-colega Zeca Constantin, foi vereador nessa casa. E falando em vereador dessa casa, a gente vai prestar uma homenagem aí ao nosso colega Leonilo, vai ser lido depois pelo nosso colega Quevedo, primo do vereador. Mas também, já que ocupa a tribuna primeiro, queria, fiz comentários de outros vereadores também que partiram antes que nós, que não é que morem, mas só partem antes que nós, e deixar aí o registro, então, passagem do nosso colega vereador, Leonilo, aí. Região alta do município, também todo o município conhecia como luxo, né? Infelizmente, não conseguiu superar a sua doença, e partiu cedo, né? Certamente, aí também os colegas de partido, também deixam aí a sua homenagem. Luxo teve uma passagem aí, dentro do município, que é irreconhecível, como foi dito aí na homenagem, não porque ele partiu, mas ele tinha a sua marca de fazer um atendimento, tirava, muitas vezes, dele mesmo, para ajudar os demais. Então, aí, uma marca que ficou no nosso município, nossas saudações, as condolências aos familiares, infelizmente, não conseguiram dar a volta aí na sua doença, e teve que partir. Também queria aproveitar o momento da tribuna, e parabenizar aí o 22 de novembro, que fez esse belíssimo fandango no sábado à noite, com o objetivo principal de patrocinar ou promover o pagamento das novas pilchas da invernada artística, desde a pré-mirim, até mirim, até adulto. Parabéns pela iniciativa, acho que houve um grande evento, quem esteve aí, e o objetivo foi até superato. Que bom! E, como dizia o colega Marildo aí, numa conversa, vão tentar buscar mais pessoas, empolgar essas crianças aí, muitas vezes, para se ocuparem de uma forma saudável, assim como a Secretaria de Educação proporciona várias atividades no contraturno, dessa forma, para que muitas crianças e adultos também queiram participar, tenham a oportunidade de se interar e interagir com outras pessoas. Então, deixar aí o nosso parabéns pelo movimento do sábado à noite. Também deixar para o dia de amanhã, nós teremos aí o dia do colômbio e do motorista, comemorado no mesmo dia. É muito fácil para mim chegar, muitas vezes parece chegar aqui na tribuna e parabenizar, mas a gente, acho que aqui, 100% veio da agricultura, veio da roça, como se diz, e a pessoa vai, toma outros rumos, toma outros caminhos, mas a roça não sai da gente. Então, é uma classe que aqui pode se falar a noite inteira, muitos falam, né? Mas tudo que a gente puder fazer para amenizar um pouco quem já trabalhou na lavoura e eu ainda hoje mantém a atividade na lavoura, vejo que é dali que realmente brota a riqueza de todo o país, porque ali se transforma o adubo em sementes, em produtos, o pasto em leite, né? E é do dia a dia ali, do trato, né? Parece muito bonito, o agro não para, é, mas tem que estar ativo. Então, deixar aí o nosso parabéns aí pela passagem, é simplesmente um dia, mas todo o dia é dia de comemorar. E também aos motoristas, nós temos aqui nosso colega Vanderlei, que também continua, operador de máquina, também motorista, todos nós somos motoristas, mas aqui em especial os que transportam, né? As riquezas do nosso país, a produção do nosso país, nessa passagem do dia de amanhã. Já o nosso reconhecimento aí, os vereadores que não falaram, mas certamente também gostariam de deixar alguma, algum reconhecimento pela passagem do dia da manhã, feriado no município de Progresso e alguns outros municípios da região, né? E aproveite aí, realmente, o agricultor que pare um dia, reflita sobre a sua atividade, muitas vezes, só fazer a força braçal não resolve. Parabéns, então, para nós todos e uma boa noite. Peço ao vereador Valmir Quevedo que faça uso da tribuna. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, visitante, ex-vereador Zeca Constantin, pastor da rádio e os outros visitantes. Em nome da família do Leonildo, eu gostaria de agradecer ao presidente dessa casa e também presidente da comunidade de Campo Branco pelo carinho, pelo apoio, pela nota que foi escrita aqui no dia, né, do falecimento, do carinho de todos os vereadores aqui também. Então, nós da família ficamos muito agradecidos. Eu vou ler aqui a nota na íntegra. O presidente da Câmara de Vereadores no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com o artigo 157 inciso 5º do Regimento Interno, em nome de todos os integrantes do Poder Legislativo, manifesta voto de pesar em face do falecimento na data de 18 de julho do corrente e do estimado vereador suplente Leonildo de Oliveiras, nascido em 18 de nove de 67, onde exerceu o cargo de vereador na quarta legislatura de 2001 a 2004 e a quinta legislatura de 2005 e 2008 pelo Partido dos Trabalhadores. Também esteve à frente da presidência da legislatura do Legislativo em 2002 atualmente assumiu cadeira legislativa como suplente em dezembro de 2022 pelo Partido Democrático da Batabalhista apresentando suas condolências a famílias e amigos. O inevitável ciclo da existência levou nosso ex-colega da casa e quem prestamos nesse momento merecida homenagem póstuma. Podemos afirmar que Leonildo de Oliveira cumpriu sua missão terrena com soberania. Os atuais vereadores e demais que foram seus colegas destacam que Leonildo de Oliveira um homem com personalidade marcante típica de pessoas que assumem uma postura na vida demonstram claramente suas ideias seus objetivos e seus sentimentos foi um ser humano impossível de passar desapercebido despertava sentimentos fortes com isso marcou sua presença na vida de muitas pessoas ensinou propagou e lutou pelos valores morais e éticos esperamos que esta homenagem póstuma expresse o sentimento de gratidão admiração reconhecimento pelas suas relevantes contribuições no município seu legado vivencial e político colocando em prática no diálogo e na troca de experiências com coerência e ética um convívio marcante e cativante for o além de sua pessoa para enobrecer o próprio trabalho gostaria de agradecer toda a comunidade em nome da minha família da nossa família da família do luxo toda a comunidade de Campo Branco pelo carinho pela disposição de sair também e ir a Santa Cruz para doação de sangue pelas orações que todos fizeram e que todas as pessoas que de uma maneira e de outra prestaram qualquer carinho respeito no momento ao colega Rosinei que eu sei que é muito próximo dele agradeço muito pela presença nesse momento difícil para nós e que toda a comunidade eu convivi com ele por ser um pouquinho mais novo a gente sempre morou muito próximos o Leonildo para quem não conhece ele sempre foi na região para a família para os meus avós para os meus bisavós para os pais dele na verdade desde tão jovem ele foi praticamente pai de todos ele que ajudava ele que cuidava ele sempre estava à disposição para todos então é esse o legado que ele nos deixa e também nunca na vida eu vi que ele teve um desentendimento ou qualquer outra coisa com qualquer vizinho ou com qualquer outra pessoa então esse foi o maior legado que o Leonildo nos deixou então eu agradeço a todos que enfim não vou citar nomes para justamente não esquecer mas que de uma forma ou de outra nos ajudaram ajudar a família os filhos os irmãos então fica o muito obrigado de todos pois não participou aqui ele é meu suplente ficou em dezembro de 2022 fez ficou aqui na casa prestou um belo trabalho todo mundo sabe e deixar as condolências da família e tanto o senhor falando assim a gente via os sentimentos de toda a população alta lá de Campo Branco lá do interior o sentimento não só dos familiares mas muito dos colegas e amigos bem como disse o colega Zago o nosso colega Luxo cansou de tirar da partilheira um alimento para ajudar as pessoas mais necessitadas ou algum amigo esse era o legado dele eu conheci muito bem ele então foi uma cerimônia bonita na verdade nem uma cerimônia bonita porque é um falecimento mas foi uma cerimônia bonita despedida dele tanto as palavras sábias do Paulinho Pellens e do irmão dele o Valdir Pellens lindas palavras despedidas por nosso amigo Luxo então deixar o nosso sentimento a todos os familiares que ficou a todos os amigos que ele deixou a marca registrada foi presidente dessa casa da ativa foi vereadores por duas vezes então deixar nossos sentimentos a toda a família obrigado obrigado colega e também que essas orações que vieram que se estenda que também para os cientistas do mundo inteiro que possam encontrar uma cura para essa doença que é o câncer que a cada dia vem levando tantas pessoas jovem o Leonido apenas com 55 anos que possa ter uma alternativa maior de cura e que Deus abençoe esses cientistas que possam estar encontrando essa luz para muita gente muito obrigado vamos vamos a ordem da sessão ordinária dia 31 de julho 2023 leitura da ata projeto de lei 2829.09 projeto de lei 2831.09 requerimentos indicações e tribuna lembrando também que na próxima sessão teremos a presença do presidente da lifap Gilmar de losbeo onde fará prestação de contas do último campeonato de futebol de campo do município de progresso então fica aí o convite ao presidente que já se manifestou que estará presente e por hoje é só e muito obrigado tchau tchau tchau